Não deu nada. Eu fiquei bem calma. É muito agradável. Eu me sinto mais segura por já estar vacinado. É uma alegria enorme pela gente que trabalha na área da saúde, que tem que cuidar os nossos vovôs. E uma alegria maior ainda pelos vovôs estarem sendo bem cuidados. Isso é o começo da cura. A segunda remessa de vacinas chegando para a sétima coordenadoria regional de saúde, para atender os seis municípios da região. As primeiras doses de vacinas são dirigidas 100% para os idosos a partir de 60 anos que moram em instituições e casas de idosos. 100% da população indígena e os trabalhadores de saúde. Cada agradecimento vale a pena e a gente entende porque a gente passa também. Todo mundo desejava esse momento. Eu fico muito grata por já ter vindo logo, depois de tanta expectativa. É isso aí. Amém.